E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é Ásia, População, Diversidade Cultural e Economia. Observem essa imagem. Imagine você numa rua da China, onde a gente tem a maior população mundial. Dá para andar, não dá um pouquinho? É meio confuso de andar. Se a gente juntar a China e a Índia e mais outros dois países, como a Indonésia, a gente tem aí mais da metade da população mundial. Então a gente vê aí que a maior parte da população do mundo está concentrada no continente asiático. Vamos falar agora dessa população. Como eu falei, é o continente mais populoso do planeta. Nós temos os dois países em destaque, a China e a Índia, como os mais populosos, onde a gente tem a maior quantidade de população nesses dois países. A distribuição de forma irregular, por conta dos grandes centros urbanos, por conta da economia, essa população se distribui de forma irregular. elevadas taxas de natalidade, principalmente na Índia, a gente tem essa taxa de natalidade muito elevada. As desigualdades socioeconômicas bem acentuadas, por conta dessa grande quantidade de gente que tem nesse continente. porque é muito difícil a gente ter infraestrutura para dar conta de tanta gente concentrada em um local só. E a questão da urbanização, que por conta disso vem pressionando o meio ambiente. A gente tem aí a China como o país mais poluidor do mundo, certo? E a Índia também, na questão da poluição das águas, a gente vê aí a questão de saneamento básico, que é precário. E outras coisas na questão da infraestrutura, como eu falei para vocês. Vamos falar agora na questão cultural. No continente asiático, é onde surgiram praticamente todas as religiões que a gente tem no planeta. Principalmente a que é predominante no nosso país, o cristianismo. Lá a gente tem várias denominações religiosas e todas surgiram no continente asiático. Aí a gente tem essa mistura muito grande nessa questão cultural. A agropecuária. Vamos falar agora da questão da agropecuária na região do continente asiático, que é um setor voltado para o mercado interno. A maioria de tudo que é produzido nesse setor é voltado para o mercado interno por conta daquilo que a gente falou no começo da nossa aula, que é a grande quantidade de pessoas. Não é fácil alimentar tanta gente. Então, tudo que é produzido lá é voltado para o mercado interno. E o setor mais desenvolvido do continente asiático, que é a indústria. Aí, na questão industrial, a gente dá destaque a dois países. A gente dá destaque à China, que hoje é a segunda maior potência econômica do mundo por conta desse processo de industrialização. E dá destaque ao Japão, que desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando ele começou a se reorganizar depois da destruição da Segunda Guerra, ele se voltou para esse processo de industrialização baseado no investimento de alta tecnologia. A maior parte dos produtos que a gente vê que tem essa questão da alta tecnologia vem desses dois países, China e Japão. Certo? Bem, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. E eu espero que vocês tenham entendido a nossa conversa. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!